O Tenente Coronel Emerson Maceira vai falar com a gente, ele que é do setor de comunicação da Polícia Militar. Cota a trilha pra mim, por favor. Coronel, o senhor me ouve aqui, é o Geraldo Luiz, o meu boa tarde e o boa tarde do Renato também que está aqui. Boa tarde, Geraldo, ouço bem, boa tarde também ao Renato e a todos os telespectadores da Record. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Geraldo. Bem, Coronel, um momento complicado, olha, aqui a transparência sempre vale, Coronel. É claro que existe a investigação agora da Corregidoria, da Polícia Civil, e se tem dois homens aqui, e eu fui 24 anos, Coronel, repórter policial no interior. Eu vivo, eu sei o que é o trabalho sério da Polícia Militar, eu sei o treinamento. Agora, esse fato lamentável que ocorreu nesse final de semana, na maior comunidade aqui de São Paulo, em Paraisópolis, essa imagem do beco que a gente vê, os policiais cercando, quer dizer, essa imagem pra vocês está representando o quê? Foi um erro, foi uma ação policial frustrada nesse beco, cercando esses jovens aí, Coronel? Bom, Geraldo, antes de mais nada, gostaria de deixar claro como nós temos trabalhado essa ocorrência. Ontem, na parte da manhã, logo cedo, o comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Salles, me ligou, pediu pra assumir pessoalmente a comunicação e ser o mais transparente possível. Isso nós estamos fazendo desde ontem, com todas as informações que nos chegam, nós estamos adotando transparência absoluta e com o objetivo, claro, de esclarecer o que aconteceu e passar pras pessoas, pra empresa, pra opinião pública, exatamente aquilo que, de fato, ocorreu durante essa operação. Nós recebemos várias imagens, essa é uma delas, recebemos uma outra também, que sugerem algumas agressões e nós estamos analisando o contexto dessas imagens. Se elas foram feitas realmente ontem, não que deixam de ser graves por isso, mas muda completamente o contexto. De qualquer forma, são condutas que não estão de acordo com os nossos protocolos, com os nossos procedimentos e a Polícia Militar está apurando de maneira muito rigorosa. É importante também já trazer essa informação pro seu telespectador. A corrigidoria da Polícia Militar, ainda ontem, no final da tarde, começo da noite, avocou a investigação sem nenhuma desconfiança sobre o batalhão da área, que seria a autoridade inicial, a autoridade originária pra apurar, mas numa iniciativa do próprio comandante da Polícia Militar, que quis mostrar isenção, quis mostrar transparência. A corrigidoria, portanto, já está com essas imagens, está investigando se realmente são do evento da madrugada de sábado para domingo e também identificando os policiais pra que as providências, nesse caso, sejam adotadas, mas classificamos aí a conduta de policiais que aparecem agredindo pessoas como muito graves e totalmente fora do protocolo. Mas se você me permitir, Geraldo, eu gostaria de fazer uma observação. A gente tem visto a imprensa noticiar com bastante cuidado esse caso e assim que tem que ser mesmo. É importante esclarecermos às pessoas que estão assistindo a sua seleta e grande audiência aqui nesse horário, o que motivou a ação, o que motivou essa correria, essa agitação que infelizmente culminou na lamentável morte, na lamentável tragédia com a morte de nove pessoas, foi a ação de criminosos que estavam fugindo da polícia. Nessa ação de tentar fugir, eram dois criminosos numa moto que tentavam fuga, atirando contra os policiais no trajeto e entraram no fluxo, no meio do pancadão, e do meio do pancadão continuaram atirando nos policiais. Em razão dos disparos, pelo que os nossos policiais puderam observar e nos relataram, é claro que tudo isso está sendo objeto de investigação, mas em razão destes disparos houve um tumulto, um corre-corre, cada um correndo para um lado de maneira desordenada. A gente sabe como é a situação, como são os becos, as vielas em comunidades como a de Paraisópolis, e infelizmente numa dessas vielas uma pessoa tropeçou, uma pessoa caiu, outras acabaram tropeçando nela também, caíram em seguida, e as que vinham atrás pisotearam, e provavelmente, é claro, nós temos que aguardar perícia, identificar causa mortes, mas provavelmente tenha sido essa a origem da morte lamentável dessas pessoas adolescentes, pelo menos três adolescentes, pessoas jovens que perderam a vida de uma maneira completamente imbecil. Nós lamentamos muito por isso, mas a Polícia Militar está adotando as providências para esclarecer o que efetivamente aconteceu, e é claro também, se você ainda me permitir, se eu não estiver me alongando muito, Geraldo, nós precisamos discutir a questão dos pancadões, principalmente num local, numa região como é Paraisópolis. Nós não temos rotas de fuga, nós não temos vias para que o fluxo de pessoas consiga escoar, concentra facilmente ali 5, 6 mil pessoas em dia fraco. Nós já chegamos a estimar a presença de 10 mil pessoas, até mais, vem caravana de cidades do interior, até do Rio de Janeiro, para participar, mas sem estrutura nenhuma, uma irresponsabilidade total de quem organiza, se é que uma pessoa só organiza, mas há necessidade de se atentar para isso. Nós precisamos encontrar uma alternativa para que os jovens se divirtam, mas sem colocar em risco a vida das pessoas. O que aconteceu aí em Paraisópolis pode voltar a acontecer, não por uma ação da polícia, não por uma abordagem, mas uma briga entre as pessoas com um disparo de arma de fogo, alguma coisa parecida, que provoque um tumulto, uma correria, e essas cenas podem voltar a se repetir. Repito, nós temos o baile da 17 em Paraisópolis como um barril de pólvora, que pode nos trazer problemas novamente, infelizmente, e é por isso que nós apelamos ao bom senso das pessoas que fazem parte desse baile, as que organizam, as que participam, também a sociedade civil organizada, além do poder público, evidentemente, a polícia militar sempre estará presente nesse tipo de discussão, para que encontrem realmente uma alternativa, para que eventos desse tipo não aconteçam novamente, e nós não tenhamos que ficar de luto mais uma vez, Geraldo. Agora, Coronel, boa tarde ao Renato Lombardi, não tem como antecipar, então? Porque eu lembro que a polícia militar várias vezes já ocupou essa comunidade, uma delas, inclusive, eu contei aqui, que entregou de identidade, de leitor, médico, dentista, não tem como chegar antes e evitar que se monte, se instale isso? Boa tarde, Renato. É, o que você falou realmente é o melhor dos mundos. O nosso grande objetivo é fazer essa ocupação antes que o pancadão se instale, e temos feito isso com bastante frequência, inclusive em Paraisópolis, já tivemos, só neste ano, 45 operações, em que nós nos antecipamos e impedimos a instalação do baile. A polícia, contudo, a polícia acaba tendo um certo limite, para que o telespectador tenha uma ideia, só nesse momento, de sábado para domingo, nessa madrugada, nós tivemos, de maneira simultânea, na cidade de São Paulo, 250 pancadões, 250 locais em que houve a necessidade de atuação da PM. Na grande maioria, a PM consegue ocupar antes, é claro que as pessoas também não fazem sempre no mesmo local, acabam articulando de maneira itinerante, com o advento das redes sociais e a agilidade da comunicação, se percebem que a polícia está ocupando um local, conseguem remanejar para outro, é uma dificuldade, realmente, que a polícia acaba enfrentando, mas nossa inteligência também está monitorando isso. O fato é que o que você falou é a nossa estratégia principal. A polícia tem que ocupar e impedir que se instale, mas depois que se instalou, a nossa orientação é não dispersar, não dispersar de maneira alguma, para não acontecer exatamente algo semelhante ao que aconteceu. E, repito, não foi por conta da ação da polícia que essa correria, que essa agitação, que esse tumulto acabou acontecendo. Uma expelação de criminosos que entraram com a moto fugindo da polícia, atirando contra os policiais, e assustaram as pessoas que participavam desse baile, desse pancadão. Renato. Coronel, para finalizar, uma hora da tarde, agora 56 minutos, segundo o que foi apurado através do depoimento dos policiais envolvidos nessa operação lá em Paraisópolis, ok, teve esses bandidos, esses suspeitos que passaram na moto atirando. Mas como que se explica do local que essas motos atirou nesses policiais até a localização desse beco e esses jovens afunilados? O que tem a ver a ocorrência da moto com esse local aí do afunilamento desses jovens? Coronel. Geraldo, a moto entrou no meio do fluxo. Havia uma grande aglomeração de pessoas. No momento em que efetuam os disparos, inclusive podendo acertar, atingir alguém, nós temos uma pessoa ferida e ainda não sabemos se foi por disparo de arma de fogo. Pode ter sido. Então, além de colocar em risco a vida das pessoas que estavam ali frequentando, dos próprios policiais, acabaram provocando uma agitação, um corre-corre, um tumulto generalizado. As pessoas correndo sem direção e produzindo o efeito manada, empurrando as pessoas que estão na frente e acabou nessa correria desordenada. Uma pessoa, provavelmente, essa versão que nos chegou inicialmente, uma pessoa tropeçando, outras tropeçando nessa pessoa, caindo, e a multidão, centenas, milhares talvez, de pessoas passando por cima. Infelizmente, talvez tenha sido essa a razão da morte desses jovens. Mas o tumulto causado pela entrada dessa moto e, consequentemente, os disparos efetuados acabou fazendo com que o efeito dessa correria fizesse com que algumas pessoas caíssem e outras passassem por cima. Coronel, então, nós estamos mostrando aqui agora, na parte esquerda do vídeo, esse beco aqui, essas imagens, elas são de sábado para domingo? Ou vocês têm dúvidas sobre isso? Nós temos dúvidas sobre isso. Inclusive, temos dúvidas se essa imagem, se essa viela mostrada à direita é a mesma daquela em que o vídeo foi filmado. Nós estamos apurando isso, identificando. Não é difícil identificar os policiais. Nós estamos concentrando os nossos esforços para saber se essas imagens foram feitas realmente, efetivamente, na madrugada de sábado para domingo e também para responsabilizar os policiais que atuaram de forma contrária ao que determina os nossos protocolos, os nossos procedimentos padrão. Mas nós não temos ainda a certeza de que é a mesma viela e, se for a mesma viela, que os fatos aconteceram nessa madrugada. Tudo isso é objeto de apuração. A concedoria está muito empenhada e, assim que nós tivermos mais informações, mais notícias, pode ter certeza. Como determinou o nosso comandante, o Coronel Salles, nós passaremos com a máxima transparência possível e a máxima agilidade possível para esclarecer as pessoas e também para dar uma resposta a tudo aquilo que aconteceu. E a transparência agora, por isso a importância a quem eu quero agradecer. O senhor não está falando aqui, não é só com a gente, Coronel. O senhor sabe disso, com o Renato, com milhões de paulistanos e com o Paraisópolis. Quer dizer, é a resposta. Mas o que nos causa? Duas horas da tarde, obrigado a vocês de todo o Brasil, que agora estão ligados às praças, os outros estados, que a partir de agora seguem Geraldo Luiz e Renato Lombardi. Estamos aqui com o caso de Paraisópolis, onde nove jovens, esses jovens, durante um pancadão, que é um encontro de som, acabou acontecendo. E durante uma ação, esses jovens acabaram encurralados e mortos. Houve aí um desespero, um pânico. Agora, para finalizar, Coronel, se tem uma polícia, e nós sabemos do preparo, do treinamento de vocês, a polícia militar é altamente, sim, preparada. Desde a Cracolândia, os estádios, o futebol que acontece, os shows, né? Vocês têm um preparo para esse tipo de ocorrência? Nos causa estranheza, se essa imagem da viela for realmente da madrugada de ontem, a ação da polícia afunilando esses rapazes, que estavam fugindo, que era claro que estavam fugindo, de uma ação e ficaram desesperados. Criou-se pânico nesse corredor, e diante do pânico, essa tragédia de um pisar sobre os outros aí. Tanto é que todos eles que morreram, nenhum mora na comunidade. É, não sabiam nem onde estavam, né? Fugiram, um foi atrás do outro, o famoso corredor humano, Coronel. É, você tem razão, essas imagens precisam ser muito bem apuradas, muito bem investigadas, para entendermos o que de fato aconteceu. É, é importante que nós demos essa resposta, essa realmente, pela forma como está aí, não é a forma de atuação da polícia militar, mas nós não podemos relacionar essa ação com as mortes. É, é claro, tudo depende de uma investigação, de uma apuração, mas nós não temos como relacionar se essa imagem realmente é de paraisópolis, e caso positivo, se ela tem ligação com essas mortes. Então, tudo isso vai fazer parte desse nosso trabalho de investigação, não vai ser fácil, mas a nossa corredoria também é preparada, muito experiente, e nós acreditamos que em mais algumas horas, talvez alguns dias aí, nós tenhamos uma posição um pouquinho mais clara para dar essa satisfação à opinião pública. Então, todas essas informações que nós estamos passando agora são as informações iniciais que nos chegaram. É claro que nós estamos passando tudo isso em nome da transparência, passando o que temos, assim, de maneira bastante clara, bastante transparente. É claro que essas informações podem mudar de acordo com o segmento, de acordo com o resultado das apurações. Mas o nosso compromisso, o compromisso da Polícia Militar, o compromisso da Secretaria de Segurança Pública, é vir a público assim que possível para esclarecer tudo o que aconteceu e, se for o caso, mostrar as providências que estão sendo adotadas contra quem, eventualmente, tenha quebrado algum protocolo ou cometido algum abuso, algum crime, Geraldo. Coronel, obrigado mais uma vez pela sua participação de estar falando com o povo de São Paulo nesse momento crucial em busca da verdade. Um abraço, ótima semana, Coronel. Eu que agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de explicar e me coloco à disposição. Um grande abraço a todos, a você, ao Renato e a todos os telespectadores da Record.